E aí pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai bater um papo sobre duas lentes que são bem parecidas e tem algumas diferenças bem marcantes da linha da Lumix. E aí, tudo jóia? Meu nome é Rude, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai bater um papo então sobre duas lentes da Lumix. A primeira delas é a mais famosa, talvez, a mais popular, que é essa aqui. Que é a Lumix 25mm f1.7. Essa lente tem uma distância focal equivalente a 50mm, falando em termos de full frame. E ela é uma das mais baratas, não é mais barata não, eu acho que a 12-32mm é mais barata que essa. E assim, para quem só tem a lente do kit, quem sabe essa aqui seja meio que a escolha óbvia de primeira, próxima lente. Porque ela é clara e essa lente entrega muito pelo preço. Custo-benefício dela talvez, assim, passe a perto de ser um dos melhores ou top 3 da Lumix 25mm f1.7. Mas, já estou falando demais dela aqui, eu quero apresentar a outra criança de hoje, que é essa aqui. Que é a Leica 25mm f1.4. Que é uma lente situada já nas lentes premium da Panasonic. Para quem não sabe, a Panasonic, ela bota ali o selo da Leica nas lentes premium, né? Então, a linha Pro, vamos dizer assim, assim como a Sony tem a G Master, a Olympus tem as lentes Pro. Então, a Panasonic, em conjunto com a Leica, elas colocam essa marca de Leica nas lentes premium. São fabricadas pela Panasonic, também não são fabricadas pela Leica, mas por uma tática aí de marketing e também de qualidade, a Panasonic utiliza o nome da Leica. E essa parceria já é bem antiga deles, viu gente? Minha coisa nova não. Gente, eu não vou fazer aquele vídeo aqui de tirar um milhão de fotos para ver a nitidez dos cantos, testar todas as aberturas. Eu não vou fazer isso. Esse vídeo vai ser sobre a minha experiência e o que eu senti, o que eu acho a respeito dessas lentes depois de pequenas, sei lá, 10 dias usando a Leica. Só que no final eu vou fazer um teste só de exposição, mostrando qual que é a diferença desse f1.4 para o f1.7. Então, falando um pouco sobre as características físicas da 25mm, ela é muito compacta, muito, muito, muito compacta. Tamanho do meu dedão aqui, praticamente. A construção dela é o anel de plástico, o anel do foco é de plástico. O mount dela é de metal. Apesar de ser de plástico, o mount ser de metal, mas apesar do corpo e o anel serem de plástico, ela não transparece um sentimento assim de, nossa, estou com um brinquedinho na mão. Não, é uma lente legal, muito bem construída. Não te passa a sensação de ser um objeto assim descartável. Já a Leica, a primeira coisa que você sente é a diferença do peso, né? Vou deixar escrito aqui a diferença dos pesos das duas, para você ter uma comparação. Mas você sente um peso, claro que não é nada assim, nossa, vai pesar na minha mochila. Não, gente, é muito pequeno. Também, ó, bem compacta aqui, ó, fazendo o padrão dedo aqui de qualidade. Você vê que ela é compacta. O interessante aqui é o seguinte, o anel de foco dela é de borracha. Então você sente já uma diferença aqui na textura. O corpo também parece ser de plástico, mas ele tem essa cobertura que eles chamam de nanosurface coating, que é uma cobertura mais resistente, mais isso, mais aquilo, que as lentes top, vamos dizer, da Panasonic, utilizam-se dessa cobertura. Além disso, essa versão aqui, ela tem um anel prateado em volta, salvo engano, essa aqui é a primeira versão. Tem uma versão mais atual que mudou a cor desse anel aqui. Naturalmente, que o mount também é de metal. E uma coisa que chamou a atenção é o tamanho do hood dela, do parasol. É um baita de um parasol, quase que do tamanho da lente. E sinceramente, durante o uso, eu gosto muito de usar parasol, porque eu acho que ele protege a lente de uma batida, uma queda acidental. Mas, sinceramente, eu não curti muito usar esse parasol aqui, que eu achei ele exagerado, assim, considerando que a lente já é tão pequena, na 15mm que está me filmando agora, o parasol é um pouco mais discreto. Esse aqui é bitelão e o formato dele aqui não deixa você inverter para guardar. Então, eu achei isso bem chato também, porque quando você vai transportar, você tem que separar ele da câmera ou, então, guardar ele, assim, um pouco maiorzinho. Então, não gostei muito do parasol, mas ele é style, ele é vintage pra caramba. Falando um pouco mais sobre os preços, eu já vi a 1.7 entre 190 e 250 dólares. No Brasil, apesar da variação do dólar, ela está na casa dos 1.100, 1.000 reais, mas depende ali da pressa do vendedor. Mas é uma lente, seguramente, para pagar, assim, menos de 1.300 reais, mais ou menos, no mercado de usados aqui no Brasil. Já a Leica, ela vai pular lá para quase 600 dólares. Eu já vi ela de 500 a 590 dólares. Aqui no Brasil, é interessante como as lentes Leica, elas têm um preço de mercado menor às vezes, elas usadas, né? Menor às vezes do que nos Estados Unidos, justamente porque, como elas são mais caras, a busca tende a ser menor, então as pessoas vão tendo que abaixar o preço. Essa Leica aqui, eu já vi anunciada aí nos grupos do Facebook, no Mercado Livre, na casa de 2.200, 2.300 reais. Então, se você comparar o preço em dólar, fica um pouquinho, às vezes, mais barata do que até lá nos Estados Unidos. A questão aqui que a gente está falando é justamente uma comparação que, pelo menos, vai custar o dobro. Uma lente custa 1.000 e outra 2.000, jogando baixo. E antes de eu passar para as minhas considerações, o que eu senti durante essa semana, eu quero mostrar para vocês um teste, onde eu vou tirar essa minha 15 milímetros aqui, que está me filmando agora, vou colocar a 1.7 e depois vou colocar a 1.4. Para vocês darem uma observada, o que é essa diferença de abertura de f1.4 para 1.7 vai fazer na imagem. Então, agora vocês estão me vendo através da Lumix 25 milímetros 1.7, né? Primeira coisa que vocês podem notar já que a distância focal já diminuiu bastante em relação a 15 milímetros que estava me filmando antes. Gente, eu preferi uma iluminação mais natural aqui hoje. Justamente, eu estou só com a luz aqui do teto, iluminando o meu rosto, tem uma janela aberta aqui atrás. Mas, justamente, para vocês terem uma noção um pouco mais natural das diferenças dessas duas lentes. As regulagens da câmera agora aqui, então, estão em... O shutter está a 1x50, o ISO está a 320. A exposição está me mostrando 2, 3 palitinhos no negativo. Eu deixei a exposição, assim, justamente para quando a gente passar para 1.4 não estourar. Então, esse é o visual da 25 milímetros, uma lente aí de mil e poucos reais no mercado de usados aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada, então, no foco automático agora, usando ela. E, na real, gente, eu vou falar já para vocês, né? Panasonic e foco automático não é uma boa relação. Inclusive, a 24 frames, que é o que eu estou gravando hoje, não é aquilo lá. Mas, chega de desculpa e vamos lá ver o que acontece aqui. Demorou, mas pegou. Vamos lá. Foco interessante. Beleza. Quando ele vai aqui para frente, ele é um pouco mais difícil. Agora, até que foi um pouco mais rápido. E, voltando para o rosto. 1, 2, 3 e... Beleza. Agora, vamos passar, então, para a Leica. E agora, a Leica f1.4. Essa lente aí que está beirando os 500, quase 600 dólares nos Estados Unidos. E que aqui no mercado de usados, no Brasil, vai estar aí na casa de 2 mil a 2.500. Para vender, assim, barato. Então, agora, a exposição está ali só um palitinho para o negativo. Já deu para ver que a câmera entendeu que está mais clara a imagem. E vocês vão me dizer agora o que vocês estão achando dessa imagem aí. E agora, vamos dar uma olhada no foco automático dela e ver o que acontece. Esse cara deu uma pulsada bem grande lá atrás, né? Bom, mais uma vez, foco automático não é o forte. Mas, sinceramente, não sei se eu vi diferença em performance. Vocês dizem aí nos comentários o que vocês acharam. Agora, uma outra comparação. Eu vou tirar duas fotos. Nas duas, eu vou deixar a 1.4 em 1.4 e a 1.7 em 1.7. Só que eu vou compensar a velocidade do obturador para que elas fiquem com a mesma exposição. E o que eu quero fazer com isso? Eu quero que vocês vejam, simplesmente, o background, como vai ficar. Se o fundo vai ficar desfocado. Então, a exposição vai ser praticamente a mesma. E a gente vai ver essa diferença no background. Uma coisa interessante que a gente pode notar aqui é que a 25 Leica é um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais wide do que a 25 Lumix. Não parece uma diferença, assim, muito significativa, mas é algo que a gente pode notar. Isso também não quer dizer que é um ponto positivo ou negativo. Na verdade, mais uma vez, é tão pouca diferença que, na prática, não sei o que vai mudar demais nisso, não. E aí? O que vocês acharam dessa comparação? Peço aí que vocês deixem os comentários aqui embaixo, antes de ver a minha opinião. Digam aí o que vocês acharam dessas diferenças de imagem. Então, para dar uma ostentada, agora eu vou continuar filmando na Leica 1.4. E vou falar um pouco sobre as minhas considerações. Gente, é o seguinte. A maioria das lentes da Panasonic situadas nessa linha Pro, vamos dizer assim, né? Que são as lentes Leica. Elas têm umas irmãzinhas na linha Lumix. Então, por exemplo, a 25 que eu estou usando agora é 1.4 Leica, com a 25 1.7. A Noctikron, famosíssima, 42,5, que custa, na casa, se não me engano, de 1.100, 1.200 dólares. Tem também a irmãzinha 42,5 da Panasonic, que é uma baita de uma lente. Uma baita de uma lente. Custa um terço dela, praticamente. Custa 340 dólares, mais ou menos. Outras semelhantes são a 15 milímetros, que eu amo a lente, que eu uso bastante. Usei ela no começo do vídeo. E que tem a 14 milímetros da Panasonic, que é uma pancake até mais estreitinha do que a 15. Outro exemplo também seria aquela lente longa 100-300, que eu já usei aqui no canal. Tem um vídeo, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Esse vídeo aqui, que é bem interessante, eu comparo a GX85 com a 100-300 e a G9 com a Leica 100-400, que é justamente a lente que eu ia comparar aí, falar a respeito delas. Então, assim, várias lentes que vêm com o selo da Leica têm uma versão mais barata. Isso é muito legal. Porque é o seguinte, cara, as lentes da Lumix estão muito longe de ser lentes ruins. Sinceramente, a única lente que eu testei hoje e falei assim, nossa, não gostei mesmo, foi aquela 45-150, que vinha no kit da GX85. Aquela lá, eu não curti mesmo. Mas a 12-32, por exemplo, é uma baita lente. Então, saindo, eu vou começar a falar de todas as lentes agora aqui. Esse é um tema interessante para o próximo vídeo. Mas o que eu estou querendo dizer, então, é, tem opções. E aí você se coloca na pergunta assim, a 25mm 1.4 vale o dobro? Ela entrega o dobro do que a 1.7 entrega? A minha opinião é que não. Não entrega o dobro. E, na real, quem sabe se ela fosse uma 0.9, sei lá, igual uma Voigtlander, pô, ia ser uma monstra de uma lente. Até o tamanho ia aumentar, inclusive. Mas ia ser uma ótima lente para falar assim, não, beleza. Eu tenho uma aqui, 1.7, e tenho outra criança aqui, 0.9, ou até 1.2, quem sabe. Mas, sinceramente, não acho que é uma diferença que valha o preço. Agora, eu estou te dizendo que essa lente não deve ser comprada de forma alguma. Eu, por exemplo, amo a 15mm 1.7. Lembrando que a 14 que eu mencionei, ela é 2.5, tá? Então, ela é mais escurinha também do que a 15mm 1.7. Eu amo a 15mm 1.7. Eu não sei explicar em termos técnicos, mas eu acho que ela tem uma cor, um contraste, uma definição muito especiais. A 25, eu confesso que ainda não entrou no meu coração qual é a diferença da textura, da qualidade que essa lente entrega em relação a 1.7. não me pegou tanto a diferença, como me pegou na 15mm quando eu testei a primeira vez, e eu já tinha usado a 14, então quando eu usei a 15, eu falei, caraca, que lente linda, né? Então, não senti isso na 1.4. Só que aí entra uma outra vibe que é o seguinte, se você realmente curte muito essas distâncias focais, se você usa aquilo ali quase que sempre, então, pô, acho que vale a pena, entendeu? Vale a pena você pensar em fazer o upgrade. Quem já viu meus vídeos aqui sabe que eu não sou de ficar falando assim, tem que comprar, tem que comprar, eu acho isso um absurdo. Eu já caí nessa pegadinha antes, mas eu também penso que se você usa aquela ferramenta ali constantemente, tem uma grana pra investir, então, quem sabe, vale a pena investir um pouco mais. Mas, repito, você não vai ter um ganho que o preço vai justificar, entendeu? Vai ser um pequeno ganho. Inclusive, comparando a 100.300 também, a 100.400, existe uma diferença também considerável, mas, cara, 100.400 também tá lá na casa dos mil e tantos dólares, né? Mil e bastantes dólares. Comparado a 100.300, é uma diferença muito grande. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido essa vibe. E eu vou convidar vocês a darem uma olhada nos vídeos que eu tenho a respeito de Lumix e Panasonic, que tenho vídeos a respeito da G9, comparação de ISO da GX85 com a G9, tenho essa questão das lentes longas, tenho um vídeo sobre configuração da G9, e, em breve, eu quero postar aqui um vídeo comparativo onde eu vou mostrar a G9, a G85 e a G95. São câmeras bem famosas no sistema. Espero que vocês tenham boas informações repassadas aí com esses vídeos. Um grande abraço e até a próxima.